Música Ia lorunça nulo fulanzunho, dinandrionrua, ruanuloresm tolu, equipa BTLEP, lidera o si diretor, direção administração no finanças, Sidonio Freitas, acompanha o si gestor, departamento apoio cliente, oficial da parte legal, unemos, participa direita o si parceiro ZEICA, halau atividade disseminação, conaba decreto lei no diploma ministerial, ba comunidade Sira e a aldeia Correio, suco lahane ocidental. Ia atividade, diretor, si direção administração no finanças, Sidonio Freitas, atedem, objetivo principal, si disseminação, a tua comunidade Sira belai e a conhecimento ba decreto lei no diploma ministerial, ho de contribuir ba processo de desenvolvimento e asetor B no saneamento. O que é o Renatoamento? a gente a trata mas na vida. Nós temos uma grande, se ane mais lá, morrhez mais lá. Bê mais lá, morrhez mais lá. Também mesmo, a minha família, então, se eu estou para casa, eu estou para casa, eu estou para casa, quando eu estou para casa, eu estou para casa, Favorita, técnico sirene, or sida hatowa o basira, salai henebe, ladiak henebe, kita turham untuk buka solução. Ia fatiga nesan chefe aldeia koreyu, Flavia Pereira dos Santos, lori comunidade aldeia koreyu agradece babete aliepê, tamo bele halau disemina sound, hude pertinja informasão dene baga comunidade sirene, at bele intende regra sirene, hude labele viola hanesang halogria sound ilegal no uzas sanyo. Ia buat ruma, ia explicasang me, la mono, ita buat sirene naran, ladun satisfeitu karik, ou ia kwestiona ruma karik, hatoholien nakrai, hatoholien dia, tamo be ita bele etang oportunidade no informasão ba ita. E antes hawa to lo keha fo, obrigado ba, betel, tamo, antes programana, tamo bebe, serne servizu lau kapaz, pasadi mamba, ah, sirene bebe. Tampai o tempo na ba ame arashka, me bebe, idane ame siente suficiente. Se idane malautang ho programma idane, ale seke di akliu. Ia disemina samne, familia umakain atosida resim mag participa, enquanto umakain ualunulu resim mag acesu beho normal, no ba komunidade balu ia aldeia koreu, nebesidau acesu beho se sistema, belehalu pedido, nun e técnico operador belehalu ligesawun. Música